Bom, mas pra chegar a esses 16 finalistas que nós teremos essa semana, sofri muito, Lourdes. Foi mesmo, foi mesmo. Mas eu vou contar que não foi fácil não, sabe por quê? Nós recebemos quase 4 mil receitas de brigadeiro de tudo quanto é jeito. Cada um mais criativo que o outro. Aí desse total, só 60 foram selecionados pra fase de degustação. Porque tínhamos que comer todos eles. Exatamente. E aí, adivinha quem ficou com esta missão? É a vida, né? É a vida, é a vida a si mesmo. Gente, olha, vocês não sabem, brigadeiro é bom, né? Mas experimenta ali na bandeja, né? É, porque eu experimento e a minha equipe também, né? Pra gente chegar num consenso comum aí. Mas aí não basta você dar uma mordida. Você tem que morder, de repente você vai... Uma mesa, por exemplo, a gente foi selecionando de 15, 16, tinha dia que tinha 20. Meu pai do céu. Pra experimentar. A gente vai... Você não lembra de todos os sabores, né? Por mais que... Aí você tem que voltar naquele que você já experimentou. Aí você é truque já, né? Não, não é truque não. Volta no outro pra comer de novo, né? Não, não é não, Loro. Porque você... A gente separou por categoria, assim, de sabor, né? Nossa, era muito brigadeiro. Era muito brigadeiro. Então, por exemplo, brigadeiro de coco. Vou chutar, por exemplo, né? Então vamos supor que tinham 4, 5 receitas selecionadas do coco. Você saber qual o melhor do de coco, qual o melhor... E era tudo numerado. Eu não tinha nome de ninguém, não sabia quem era, nem de onde era. Aí, na hora da escolha, nós levamos em consideração a porção de elementos. A textura, o visual, a criatividade e, claro, o sabor, né? Quer dizer, qual era o mais gostoso, né? Então foram 4 dias de degustação. Degustações. É, foram algumas mesmo. Olha, devo lhe dizer uma coisa. Se eu fosse diabética mesmo, né? Graças a Deus eu não tenho nada. Tinha dado um bom, né? Saúde zero, né? Em dia. Porque, olha, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Bom, depois dessa maratona brigadeirística, nós chegamos aos finalistas. Então eles são... Guilherme Antônio Silva, de São Paulo, brigadeiro de pistache. Maurício Querino Ferreira, de São Paulo, brigadeiro de milho. Tiago Bispo, nascimento de Brasília, brigadeiro de chocolate branco com coco queimado. Alexandre Batista de Almeida, do Rio de Janeiro, brigadeiro negro recheado de brigadeiro de brigadeiro branco, com cobertura de chocolate preto dourado. Igor Rodrigo dos Santos, de São Bernardo do Campo, de São Paulo, com brigadeiro crocante. Daniel Pereira Simplício, de Natal, brigadeiro de banana com manteiga de garrafa e queijo manteiga. E eu, caro. Vitória Dantas, de João Pessoa, um brigadeiro de café com recheio de queijo. Ana Lídia Cabral, de Maracanau, no Ceará, brigadeiro crocante de castanha de caju. Carolina de Oliveira, de Salto do Pirapora, São Paulo, brigadeiro de chocolate meio amargo com avelã. Amanda Talita Costa, de Magé, Rio de Janeiro, brigadeiro de pudim. Fernanda Colber, de Florianópolis, Santa Catarina, brigadeiro de banana com chips de banana. Daniel Campos Ribeiro, de São Paulo. Danieli, Danieli. Como? Danieli Campos Ribeiro, de São Paulo, brigadeiro casadinho de Capim Santo com laranja. Capim Santo é bom, hein? Maiara Nascimento, de Barreiras, na Bahia, brigadeiro de Maracujá. Oi! Amanda Aparecida, de Moraes Pedregulho, São Paulo, brigadeiro de Quindim. Isabela Santos, de Paula Canavieiras, Bahia, brigadeiro com paçoca. Adoro paçoca. E ainda, Graziella Ferrari Serra Espírito Santo, brigadeiro Red Valvet. Pensa que é brincadeira? Não, não é não. Só de falar cansa, imagina de comer. Não, agora eu vou te falar, tem muita coisa diferente aí, muita coisa boa. Tem muita coisa diferente, gente. Vai ser legal. Eu acho que vocês vão se surpreender. Apesar dessa variedade toda, ainda ficou tanto sabor bom e inusitado pra fora. Ficou, olha, brigadeiro de limão siciliano, de churros, brigadeiro de vinho, de vodka, de açaí. Brigadeiro com três tipos diferentes de chocolate. De macadamia, de creme de avelã e até brigadeiro de chimarrão nós temos receita. Tá brincando. É verdade. Que legal. Uma variedade imensa. Isso mostra como dá pra inovar nesse doce, agradar paladares regionais dos mais variados. Totalmente. Então fica a dica aí pra você, quem tá pensando em investir no novo negócio. Tem campo pra brigadeiro com certeza. Depende da qualidade do produto que você faça. Bacana, bacana.